É claro que tem que lembrar sempre do exemplo do Internacional com o Mazembe, né? Dá pra achar que vai jogar com o Barcelona antes de se preocupar com os outros adversários. Você tá vendo de novo a falta cometida pelo Gabriel, que é o capitão do América. Danilo pega a bola pra cobrança. O Santos adianta os seus zagueiros na grande área, Durval e Edu Dracena já chegaram ali na grande área do América. Nunca, Danilo vai levantar. Flávio tá gritando. Este é o Mauro Fernandes. Tá chamando a atenção dos jogadores do América. Vem o levantamento, bola pra área e o toque pra trás! Gol do Santos! É dele! É de Anderson contra, na cobrança de falta do Danilo. Infelicidade total do zagueiro do América. Um leve toque de cabeça, veja ali o número 3 do América, sobe na bola. E bate no cantinho, matando toda a possibilidade de ação do goleiro Flávio. Anderson contra 7 minutos, Santos 1, América 0. Esse Anderson é aquele mesmo que começou no Corinthians, jogou muito tempo na França, depois veio jogar no São Paulo, foi jogar na Santandré. É um jogador experiente, né? Uma bola dessa aí, jogada na área, ele não pode cabecear pra trás. Falhou feio o Anderson e o Santos fez 1 a 0. E agora?